Passou a valer a partir de agosto a determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar que proíbe os planos de saúde de limitar o número de consultas com psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Com 86 anos, dona Bernadette sofre com problemas no coração, o que a atrapalhava até para respirar. Ela também sofreu uma queda e machucou os ombros. Para ajudar no condicionamento respiratório e nas dores, o médico recomendou sessões de fisioterapia em casa, cobertas pelo plano de saúde. E depois de dois anos de tratamento, ela mostra uma vitalidade de fazer inveja a muita gente. Ela não conseguia caminhar, essa fraqueza da mão dela, um dos primeiros relatos foi que ela não conseguia nem segurar um copo d'água sem sentir fraqueza ou deixar esse copo cair. A primeira vez que ela me mandou eu esticar o braço, só esse, só esse. E eu já estou esticando esse. Você vê que a fisioterapia, para mim, ela é vida. E agora, sessões com fisioterapeutas, como essas que a dona Bernadette faz, não vão mais poder ter número máximo. É que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou uma resolução que determina que os planos de saúde terão que oferecer cobertura ilimitada para atendimentos não só com fisioterapeutas, mas também com fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos. O número máximo era definido de acordo com a especialidade. Nem sempre o paciente tinha autorização para fazer mais e o tratamento ficava pela metade. Agora, a decisão é do médico. É uma conquista, porque quando tem a interrupção, existem diversos casos clínicos, né? Então, quando tem a interrupção de casos clínicos evolutivos, principalmente, a gente perde massa muscular, perde força cardiorrespiratória, equilíbrio.